Este é mais um caso de motociclista acidentado na capital, mas desta vez sem socorro de quem causou o acidente. O mototaxista filmou tudo e até foi atrás da responsável para saber se ela voltaria para prestar o socorro. Acabou de atropelar um motoqueiro ali? Corrindo, na rua. Bom, estou filmando aqui. O problema é que segundo o mototaxista, a condutora não voltou ao local da colisão. Ela falou que estava indo socorrer uma pessoa que estava no hospital, tanto é que eu fiquei revoltado. Falei, pô, a pessoa já está no hospital, quem tem que cuidar dela já está lá cuidando. Agora você acabou de atropelar um motociclista, você não vai voltar para ver que estado que ele está, o que aconteceu? Então eu fiquei revoltado e ela falou, não, eu vou dar a volta aqui e já vou voltar. Ela pelo menos, ou alguém da família dela, ou alguém da parte dela não veio aqui. Conta que só resolveu filmar porque ficou indignado. Vendo que ela não parou, eu resolvi ir atrás para poder filmar, sei lá, para ter uma identificação. Na verdade, teve descaso com a vida humana, né, porque a revolta também vem porque poderia ter sido eu no lugar dele. E foi isso aí o motivo realmente que me levou a ir atrás dela. Então foi, eu acho assim, ninguém sai pré-determinado a cometer um erro, a bater, a machucar alguém. Mas já que se envolveu numa situação dessa, eu acho assim, o mínimo que se pode fazer é ficar e assumir. O motociclista e a condutora do veículo seguiam pela mesma via, a rua Santa Adélia. Acontece que o motociclista estava na faixa da esquerda e a condutora na faixa da direita. Quando os dois resolveram fazer a conversão e pegar a Avenida Ernesto Geisel, a condutora acabou fechando o motociclista que caiu. A capitão do batalhão de trânsito explica que a pessoa que não prestar socorro em acidente comete crime de trânsito. A pena é de seis meses a um ano de prisão. Se não gerar um crime mais grave, se for gerado um homicídio, devido a essa omissão, for gerado um homicídio ou uma lesão corporal, ele vai ser processado por esses outros crimes, na verdade. E a omissão vai ser utilizada como elemento de aumento de pena de um terço a metade da pena. Existem as sanções administrativas previstas no artigo 176 do Código de Trânsito, que seria a aplicação de uma multa gravíssima, gera sete pontos na habilitação da pessoa. Essa multa é multiplicada cinco vezes o valor, faz o recolhimento da habilitação, que essa habilitação vai ser suspensa posteriormente pelo DETRAN. Ela destaca o que a pessoa envolvida no acidente deveria fazer. Parado no local, sinalizado, telefonado para os órgãos públicos de socorro, SAMU 192, bombeiro militar que é 193, e acionar a polícia militar para fazer as averiguações do local do acidente. Ressalta ainda que em casos como o do início da reportagem, vídeos podem ser usados como prova. O vídeo serve a testemunha das pessoas que filmaram e que estiveram no local, também serão utilizados como provas. Essa testemunha, ela entra em contato, ou vice-versa, com a vítima, e que elas façam deslocamento até uma delegacia e façam comunicação do fato, tanto na delegacia quanto aqui no batalhão de trânsito.